Bora pra análise sem spoilers do filme Morbius. E esse é o novo filme da Sony que estreia agora dia 31 de março nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer o convite pra gente poder assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Já se inscrevam nas nossas redes sociais, a gente tem aqui esse vídeo que tá no YouTube Budog Nerd, a gente tem Instagram Budog Nerd, Discord Budog Nerd, bora dar um like e se inscrever aqui no canal também. E vocês podem ser membros aqui do canal no YouTube também e ter acesso a benefícios exclusivos, incluindo selo de membros, emojis exclusivos de membros, um sorteio por mês. Então é só clicar aqui no botão Seja Membro. E esse é o novo filme baseado nas HQs da Marvel, aqui com o personagem Michael Morbius. E pra quem quiser ler uma HQ legal aqui, ou antes de assistir o filme ou depois, a gente recomenda o Velhas Feridas, que a gente tá aqui com ela, a gente leu antes aqui de assistir o filme. É, o legal dessa HQ é que a gente acompanha muito do drama ali do Morbius, né? É um drama que corrói ali por dentro, porque ele é aquela figura monstruosa, mas que em alguns momentos tem aqueles lapsos de lucidez, onde é ali naqueles momentos que ele busca a cura, ele busca realmente tentar superar aquela situação, né? E a gente vai deixar o link aqui dessa HQ com o nosso link de afiliados da Amazon, pra quem quiser conferir, ainda compra essa HQ, fica por dentro da história e ainda ajuda o canal. E nesse filme que a gente acompanha o anti-herói, que é o Michael Morbius, que às vezes a gente enxerga ele como alguém muito heróico, querendo ajudar a população, querendo curar uma doença, e ao mesmo tempo, às vezes a gente vê ele bem vilanesco. É, ele tem essa doença sanguínea aqui, que acomete todo o organismo dele, e ele precisa buscar a cura, e pra isso ele acaba fazendo testes com DNA de morcegos, misturando o DNA dos morcegos com o DNA humano. E o experimento, ele dá certo em partes, porque ele acaba se transformando ali num pseudo-vampiro com poderes de morcego. É, a gente vê que começa dentro dele a crescer uma vontade ali por consumir sangue humano, e aí ele vai acabar tendo que lidar com as consequências que vão ser atrozes pra vida dele a partir dali, né? E o filme, ele começa muito bem, a gente tem ali o Jared Leto completamente entregue ali no papel, o roteiro tá bem instigante no começo, toda a ambientação tá legal. Só que a gente tem um problema que do segundo ato em diante, o filme acaba se perdendo em termos narrativos, ele entra num espiral doido, assim, que a história, parece que sabe aquela história que tá correndo atrás do próprio rabo, que ela não evolui, ela fica repetindo aqueles acontecimentos, e a gente quer ver a história avançando, mas por outro lado a gente já sabe mais ou menos pra onde a história tá indo, então o filme entra muito nesse ciclo vicioso. E o Michael Morbius é um personagem que é um anti-herói com muito potencial, com muitas características muito interessantes, só que aqui no filme a gente acaba vendo um personagem um pouco mordo, um pouco monótono. É, acho que bem o que a Gabi falou aqui, de ter muito potencial pra história trabalhar aquela dualidade dele, né? Porque ele é extremamente agressivo, é aquela figura monstruosa, mas por outro lado ele carrega uma culpa de ter aquela necessidade de consumir sangue, e ao mesmo tempo tem que trabalhar pra pesquisa na cura, então o filme poderia trabalhar muito bem essa dualidade e acaba não trabalhando tão bem quanto a gente esperava. É, eu sinto que faltou deixar ele mais dark, mais profundo e mais sinistro. É, na HQ, por exemplo, a gente vê muito aquela figura monstruosa do Morbius, né? E aqui no filme a gente vê que o filme trabalha mais aquela faceta do Dr. Morbius, cientista ali que tá buscando a cura. A gente não tem aquele contraponto brutal o tempo inteiro como a gente tem na HQ, né? Acaba parecendo que é uma versão mais light ali do Morbius. E assim, se a gente for parar pra pensar, ainda assim, sendo um filme da Marvel, ele distoa bastante do universo cinematográfico da Marvel, porque ele não é um filme colorido, não tem piadinhas, ele é um pouco mais escuro, assim. É, inclusive em termos técnicos, eu acho que essa escolha de uma fotografia mais sombria é realmente um dos acertos aqui do filme, até porque ele retrata uma história que é muito sombria, que é a história do Morbius. Dá até a sensação que a gente tem um filme da Marvel como se fosse aqui um filme da DC, com uma pegada muito mais dark, né? É, e eu continuo achando, assim, que esse personagem precisava de bem mais profundidade pra ele ser mais impactante nos cinemas. É, dá aquela sensação que foi mais uma questão de roteiro aqui, não ter trabalhado tão bem o personagem, porque o Jared Leto, eu acho que ele tá muito bem aqui no papel, nas cenas que deram pra ele, que demandavam ali mais intensidade, aquele conflito interno, eu acho que ele entrega isso, então não foi tanto do personagem que o Jared Leto entregou, mas foi mais uma pegada da história, né? E eu volto a dizer, assim, o começo do filme me agradou muito. Tinha uma pegada mais dark, as primeiras cenas eram bem interessantes, e a gente tinha o Jared Leto mais dark, assim, nesse começo. Pena que o tom foi mudando ao longo do filme, né? Inclusive, até o Jared Leto, ele comentou que ele gosta muito, assim, desses papéis que demandam muita transformação física, emocional pra ele fazer, e eu acho que aqui ele conseguiu mostrar, pelo menos no começo do filme, que ele tava muito entregue mesmo. É, e outro ator que tá aqui muito bem, é um ator que eu acho sensacional, que é o Jared Harris. É um ator, assim, que dá um papel pra ele, ele parece que eleva a qualidade geral do filme, e aqui não é diferente, eu acho que ele tá muito bem também. O diretor é o Daniel Spinoza, que ele optou por muito, muito, muito CGI aqui nas cenas, eu acho que ficou muito exagerado, assim, porque a gente tem desde a transformação do doutor nessa forma vampiresca, e, assim, além do rosto todo mudando, que, enfim, era necessário, mas aí toda a movimentação também, os voos também, saiu uma fumacinha do corpo, então, assim, algumas cenas de ação ficavam um pouco confusas de tanto CGI que tinha. E esse é um filme que tinha muito potencial, a gente realmente acreditava que ia ter um Mobius mais pesadão, assim, e acabou que faltou um pouco dessa dualidade, assim, entre o doutor que tenta achar a cura pra doença e esse vilão. A gente queria um pouco mais disso, um personagem mais profundo. É, fica a nossa curiosidade agora pra ver como que a Marvel vai aproveitar esse personagem daqui pra frente no universo cinematográfico da Marvel, no Aranhaverso que eles estão desenvolvendo, né? E fica um aviso também de utilidade pública pra galera que esse filme tem duas cenas pós-créditos, então vocês esperem lá só pra dar uma conferida, ver o que eles prepararam aqui no final do filme, né? Então a nossa nota final pro filme Mobius é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, aguarda aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E aí 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 E aí